Então, chefe, o que é que acontece? Pra quem não conhece muito bem o que é o Thor, né? Que ano foi criado e tal. O Thor já tem 34 anos. É desde 87. Então, na época, o Coronel Ralf, que era o comandante do Policiamento Rodoviário, criou porque a criminalidade nas rodovias estava aumentando, roubo de carga e tal. Ó, vamos criar uns caras aqui, pegar uns caras a mais e voltar pro criminal. Além de... Cara mais faca na caveira. É, a gente não perde a nossa essência que é o trânsito, a gente tem que saber, é obrigado a saber. Você é técnico, aliás, esse curso que vocês ostentam aqui é o curso... De Policiamento Rodoviário. De Policiamento Rodoviário, que é onde tem uma carga teórica muito grande. Gigante. Infração de trânsito. Você tem que ser um cara bom de cabeça, não sei não, meu. O CTB é gigantesco. E muda a todo instante. E muda a todo instante. Cara, tem um cara que deu aula pra mim na academia, velho. Tenho que fazer uma menção dele aqui. Hoje, se eu não me engano, ele é major ou tenente coronel porque ele aposentou, mas é o Júliver Modesto. Cara, esse cara... E o Subão, o Subborges, que trabalhou lá no CPI-M5, agora tenente Borges, os caras sabem a resolução do controle de cabeça e tal. Trânsito é um negócio, é bem complicado. É bem complicado. Então, inclusive, até o senhor falou de brevê. O Thor, em 2018, foi criado um curso do Thor com brevê. O CEP de Thor lá, os moldes de curso de tático. De patrulhamento tático urbano de roda. Isso, é a mesma coisa, só que voltaram pra Rodovia. Tem instrução com o pessoal da rota, do COI. Bacana, é. É um curso da hora. É mais um curso que prepara mais pra conhecê-la de gravidade. A gente já era pra ter feito, mas teve pandemia e tudo, aí meio que os cursos estavam me parar, tá voltando agora. Legal, hein? A gente vai nas próximas... Quando vocês fizeram, me avisa pra prestigiar o dia da formatura. Isso. Aí, o que é que acontece? O Thor tem 34 anos, então já tem uma gama de... E essa parte criminal, roubo de carga, tráfico de droga, tráfico de armas. Inclusive, de janeiro a setembro, 127 mais ou menos toneladas de droga só do policiamento rodoviário. 127 toneladas? É. 194 armas de fogo, até setembro. Não tô contabilizando o que foi pego depois. Caraca, esses dias... Tem vários amigos de turma que são do policiamento rodoviário. O capitão Noé Cavallari, lá de Rio Preto, é meu brother da minha turma. É Cavallari, senhor. Cavallari, Cavallari. Meu camarada, o capitão Demetro, que é de uma outra região. Acho que o Demetro tá em Assis, talvez? Talvez, é o segundo BPRV. É o segundo, né? Sim, o BPRV. Bom, eu tenho vários amigos. Tem o capitão Matiello de Sorocaba, o capitão Bonasca. O capitão Leandro, que é o nosso comandante. Ô, Leandro Oliveira. Pô, Leandro Oliveira é gente fina demais, cara. Os comandantes lá. Um abração pro Leandro também. Então, mas eu direto, os caras, às vezes, postam no grupo da turma e tal. Pô, prendeu não sei quantas armas, fuzis. Esses dias o Thor pegou 12 milhões. O Thor foi o policiamento rodoviário. Foi o Thor lá de Bauru. Do Bauru. Segundo o RV. Segundo o RV. Doze milhões de reais em dinheiro. Caraca, muito legal. Doze milhões de reais em dinheiro. Tudo o barulho do eu quando? reros. Erei milhões de reais em dinheiro.